Difícil não reconhecer estas batidas. A primeira escola do Olodum fora de Salvador fica em Florianópolis. E hoje vamos mostrar como funciona este projeto que traz inclusão, estímulo ao empreendedorismo e emancipação para crianças e adolescentes. O ponto org está no ar. Por onde tocam os tambores do Olodum, pulsa o coração da Bahia, com a vibração positiva de uma história marcada pela musicalidade e cidadania. A banda Olodum conquistou sucesso, aceitação popular e também da crítica. A primeira escola fora de Salvador funciona neste espaço, um antigo terminal de ônibus que foi reformado na área continental de Florianópolis. Cerca de 100 alunos de várias comunidades da região são beneficiados. Aqui eu aprendo a valorizar os outros, amar os outros, não botar apelidos que os outros não gostam, nunca xingar os outros, não falar palavrão, várias coisas que é errado de fazer, que papai e mamãe não gostem. O que eu mais gosto aqui é bom ficar por ela. E a minha rotina aqui é bem legal, porque às vezes a minha mãe pergunta se eu quero ficar em casa, mas só que eu gosto de vir aqui é muito melhor do que ficar em casa. É, eu faço amizade, eu brinco e é muito legal. E já tenho bastante amigos. O espaço oferece oficinas de educação, esporte, lazer, cultura e qualificação profissional. Aqui é assim, qualquer objeto pode virar instrumento musical. Aí às vezes eu pego uns latão lá na minha casa e começo a bater, porque meu professor ensina a fazer materiais recicláveis. O som sai bem legal. Nós usamos metais, baldes, garrafas e tatames. E agora está legal tocar no tatame. A gente sempre fica aqui treinando na frente. E tem um monte de gente que para para olhar. A escola é administrada pelo Instituto Liberdade, instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivo a emancipação de pessoas. É a primeira escola do Lodum fora de Salvador e a proposta é muito clara. Ser um instrumento de transformação social. Marcos, transformação social em que sentido? Ela é uma escola cidadã. É uma escola que busca transformar a vida de meninas e meninos que vivem em situação de vulnerabilidade social a partir da identidade étnica, a partir da cultura pan-africana, a partir do empreendedorismo, a partir da cultura de um modo geral. Então, é uma escola que não trabalha com conteúdo e prova. Ela trabalha com conteúdo emancipador, para que essa pessoa entenda quem ela é, transforme a sua realidade e busque transformar o seu entorno a partir do trabalho, do empreender, da cultura, dessa amplitude de cidadania. Essa é uma escola de liberdades. E aí nós estamos falando também do conceito de valorização da autoestima. Você comentava comigo antes que a transformação acontece até no físico, de a criança chegar mais cabisbaixa e aqui ela vai encontrando vez, ela vai encontrando voz e vai se transformando, vai se empoderando. Perfeito. O racismo é um instrumento de destruir o outro. Porque o racismo só não ataca fisicamente. Ele criou um modelo e um padrão de beleza. Ele criou um modelo e um padrão de cor de olhos. Ele criou um modelo e um padrão de conhecimento. Ele criou um modelo e um padrão de tecnologia. Que todos aqueles que não se coadunam a esse modelo, está fora do processo. Então é muito difícil você ligar a televisão, ver os galãs de novela, ver os filmes, e você não se vê representado ou representada. Então essa é uma escola de primeira pessoa entender que ela não descende de povos escravizados. Nós descendemos de reis, de rainhas, de príncipes, de faraós, do reino de Daomé, de Oyá, do Egito. Então essa história é contada de uma maneira muito mais próxima para que a pessoa possa se empoderar desse conhecimento, empoderar-se dessa história e, obviamente, transformar a sua vida. Que é melhorar a sua autoestima, andar de cabeça erguida, cuidar da sua aparência, aprender a andar, a falar e a se defender. Quais são as principais oficinas oferecidas aqui? Os direitos humanos são situação sine qua non. Ou seja, dentro dos direitos humanos vem a cultura, vem a questão de misoginia, a violência urbana, o racismo, as questões ambientais, a questão do machismo, da homofobia e também a questão da tecnologia. Mas nós temos moda, temos dança, temos teatro, temos percussão, temos boxe, temos capoeira, temos os direitos humanos de um modo geral, temos curso de fotografia, curso de poesia, curso de dança, temos muita coisa gratuita. E EJA, que já vai formar quase 30 no mês que vem. Um evento como esse, que a gente está tendo a oportunidade de mostrar, é a chance também de as pessoas serem reconhecidas e valorizadas por todo o trabalho desenvolvido. Fala um pouquinho da importância desse evento. Ele é um evento de um protagonismo, de um instituto, liberdade, que reage ao racismo há 34 anos. Aqui nós estamos formando as novas lideranças para o futuro. Esse é o projeto da nossa vida, é um projeto de suma importância, porque ele é um projeto de transformação social, a partir da vida de meninos e meninas que vivem no entorno, em cercas invisíveis, quase que emparedadas pelo Estado, sem centro de educação, com IDEB baixo na escola, sem condição de ter centro de formação profissional. Então, a escola do Holodun é uma escola de ancestralidade. É importante a gente lembrar de Dandara, de Acotirene, de Luísa Maim, de Antonieta de Barros, de Zumbi dos Palmares, de Cruz e Souza. Esses líderes, homens e mulheres, que entregaram suas vidas para lutar contra a escravidão, contra o racismo e transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Uma sociedade que seja pluriétnica, multicultural, que seja uma sociedade de respeito, de inclusão e de oportunidade. Isso resume o que é a escola do Holodun. É uma escola de resistência, de oportunidade e de inclusão. Então, vamos avante! A gente está só começando essa história bonita para o futuro. E começando bem com o peso positivo do Holodun, que é uma das marcas mais conhecidas mundialmente, né Marcos? O Holodun é uma coisa impressionante. É Malala, é Michael Jackson, é Nelson Mandela, é Danny Glover, é Paul Simon, é Timmy Cliff, é Zig Marley, é seis Copas do Mundo, é seis Olimpíadas. Estava no Egito agora para a Conferência Mundial do Meio Ambiente, e o Instituto Liberdade é a única instituição do mundo que tem hoje o privilégio e o poder de usar essa marca ancestral, que é uma marca de liberdade. A marca do Holodun é uma marca de liberdade. Isso me deixa muito feliz e muito emocionado por pensar o projeto, por ter corrido atrás do Holodun e de ver hoje isso que vocês estão mostrando para toda Santa Catarina. Visitamos a escola em um momento de festa, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O dia foi de pluralidade cultural. Hora de apresentar o que foi ensaiado com muita música, arte e cultura. Olhem a energia nos bastidores. A escola tem a parceria do Centro de Artes da UDESC. A UDESC, ela entra com essa parte de apoio ao pagamento do que é necessário e faz um trabalho em conjunto com a escola. Então, esse é o segundo evento junto à escola Holodun e queremos muito mais. E, além disso, a gente também traz artistas como o Pedro, que ele nos procurou na UDESC e nós vimos que o trabalho dele era maravilhoso. Ele trabalha com crianças, com educação para sustentabilidade por meio da música. Então, hoje a gente vai ver esse trabalho aqui do Pedro com as crianças e foi uma iniciativa do CEART. É, a turma do professor Pedro está no ensaio final antes de subir no palco. E o desafio que chegou para o Pedro foi fazer acontecer uma apresentação em 12 aulas. E aí, Pedro, como é que foi a reação aí do convite? Olha, foi bem complicado. Complicado não, mas foi desafiador, muito desafiador, porque são crianças que a maioria nunca teve nenhum contato com música e as que têm é com um instrumento formal. e a minha proposta é toda a musicalidade dentro da percussão voltada à música afro-brasileira e africana em instrumento, ou melhor, em materiais recicláveis. Eu costumo falar já em instrumento, para mim é instrumento. Então, o desafio eram 12 aulas para criar-se uma banda com materiais recicláveis, mas o mundo deu voltas e acabaram ficando seis aulas. e o resultado, acredito que vocês verão aí. muito bacana, muito animado, gente muito talentosa, e a ideia, né, Pedro, são poucos instrumentos construídos. A ideia é usar o material do jeito que ele é, que ele se apresenta. Exatamente. Então, se num momento tu quer fazer som, tu tem a oportunidade da tua vida ali num bar, num show, e tu não tem uma tesoura para construir teu instrumento, tu sabe que uma garrafa, o teu corpo, tudo acontece, mano. já saiu o som. E aí vai, desde um bongo, até uma gota d'água, e aí a gente vai, então são coisas simples que a gente pode usar de diversas formas. É isso. Simples que encantam, né, eu queria falar um pouquinho qual o retorno que você tem das crianças, deve ter muito talento, assim, do que você identifica, que impulsiona, o comprometimento delas mesmo, né, bacana de ver. Sem dúvida, porque o nome do projeto é Projeto Reciclave, esse é meu ideal de vida. E reciclave tem três porquês. Tem reciclave da linguagem popular, ninguém que está em situação de... Ou melhor, pouquíssimas pessoas que estão em situação de rua falam materiais recicláveis. Fala o trabalho catando reciclave. Então tem a linguagem popular. Segundo, reciclar uma esclave de música, música com material reciclável. E para fechar, um trocadilho para reciclave, ou seja, formas diferentes de olhar o amor. Então a ideia é, através da música feita em materiais recicláveis, a gente trabalhar meio ambiente, conscientização ambiental, respeito, empatia, resiliência, evasão escolar, não violência. E quando é voltado a jovens e adolescentes, a prevenção de suicídios. Acho que você está falando de uma coisa muito interessante que a gente sabe que é o poder da música. Quando a gente vê ele se apresentando, tem muito mais do que uma sonoridade, que uma batucada. Tem todos esses valores que essas crianças, que esses adolescentes precisam ir muito, né? Exatamente. Aqui a questão é muito além da música. A música, ela é o que é, entre aspas, palpável, que chega até nós, que a gente sente a vibração, que a gente vê o som, a gente vê o resultado deles dançando, eles cantando, eles pulando. Entretanto, ninguém sabe qual é o passo a passo que tem por trás disso. não consegue entender que o grave é a batida do coração. E entender que a batida do coração faz parte do que eles estão fazendo ali, que a confecção do instrumento fala mais sobre o momento de vida que a gente está do que o outro, do que aquela garrafa que está ali na sarjeta, que está rolando lá no meio da rua. É exatamente igual a gente, que a gente é descartável a todo momento. Agora, Pedro, deixa eu perguntar um pouquinho do seu envolvimento com a música. Começou bem pequenininho, com um aninho de idade, já batucava. Fala um pouquinho da sua trajetória. O meu caminhar com a música, ela vem com a música informal, digamos assim. Não com a música em escolas, mas sim com a música no terreiro. Então, posso dizer que é, sim, uma educação não formal, porque dentro do terreiro se forma caráter, sim. Então, dentro da Umbanda e do Canomblé, eu toco desde um ano de idade. E isso vem permeando o meu caminhar até hoje. O fato é que o meu caminhar acabou se afastando um pouco dos terreiros e eu acabo trazendo a questão do axé. Não axé como música ou axé como religião, mas o axé como a energia de vida. O compartilhar com todos que chegam até mim ou eu, de alguma maneira, chego até essas pessoas. Encontros que acontecem não acaso, porque isso não existe. hoje conhecemos a primeira escola do Holodun fora de Salvador. Holodun é uma palavra de origem iorubá e no ritual religioso do Canomblé significa Deus dos Deuses ou Deus Maior. E ninguém duvida da força poderosa que este projeto tem. O Ponto Org termina aqui ao som desta batida inconfundível. é um o Ponto Org Obrigado.